Olá, qual é a real função de um vereador? Pois toda vez que um deputado, vereador ou senador cria uma lei ou regra, inviabiliza algo na vida de alguém. Se um cara desse ficar parado sem criar lei, facilitaria muito a vida de todos. Quanto menos lei, melhor. Não, eu acho que o cara tinha que ser melhor ainda. Em vez de ficar parado, ele devia acabar com as leis que existem. Foi isso que eu fiz no meu primeiro dia de mandato. Filho da mãe primeiro que me perguntou. Eu protocolei um ofício para poder baixar todas as leis inúteis. Canudinho, sal, não sei o que. Mano, eu levantei tudo no meu primeiro dia. Não sei lá que dia que foi, nesse mês que teve pandemia. Meu primeiro dia de trabalho. Fiz isso, leis inúteis, para poder reduzir. Agora, eu concordo com ele. Quanto menos o Estado, para mim, menor. O Estado atrapalha, é burocrático. É igual o telemarketing. Tinha que jogar para cá, jogar para lá, é custoso, é oneroso para o cidadão. Só que você tem que ter um mínimo e aí eu te falo qual é a função do vereador. Ele legisla, ou seja, ele faz leis e ele também fiscaliza o Poder Executivo, que no caso é o prefeito. Agora, olha só que engraçado. Muita gente que detona, fala assim, pô, porque o fulano de tal vereador tem cento e tantos projetos protocolados e você tem apenas seis. Eu falei isso, olha, eu não sou arquiteto. Quem veio de mandar projeto é arquiteto. Eu não sou arquiteto. E quem disse que a quantidade quer dizer a sua qualidade? Talvez o cara pôde colocar um monte de projeto lixo, tá ligado? Só para poder falar, olha, eu aproveitando. Não, eu quis projetos bacanas, velho. Eu tenho um projeto, por exemplo, que é um programa de integridade que vai dar mais transparência para os contratos públicos com privados. Eu tenho um agora, tipo assim, que é óbvio. Que é tipo, a prefeitura, ela pede crédito suplementar. Tipo assim, ó, preciso de um crédito aí. A prefeitura de BH pegou dois bilhões de créditos suplementares, tá? Dois bilhões. Eu fiz um requerimento perguntando à prefeitura. Me explica, por favor, seus dois bilhões. Ela me respondeu nem de um milhão. E qual que é o meu projeto? Para que toda vez que a prefeitura peça um... Como é que fala o senhor? Peça um... Ô, velho, acabei de falar aqui. Ah, um crédito suplementar. Um crédito suplementar que ele justifica. Mano, parece óbvio. Tipo assim, óbvio, ele tinha que justificar. Tipo uma prova, justifica sua resposta. Ah, você tá querendo dinheiro pra caralho? O que você vai fazer com essa porra? Só que o óbvio tá precisando ser feito. Porque, cara, não tem transparência e tudo. Mas eu concordo com esse cara aí. O Estado, realmente, quanto menor, melhor. Mas não dá pra extingui-lo, pelo menos na minha concepção, por completo. Tem que ter as pessoas que fazem leis, pessoas ali que têm a capacidade. Agora, o que não dá é pra ficar colocando gente que não tem um mínimo. Porque é um servidor, eu sirvo. A gente tem que mudar isso, né? Como se as pessoas servissem ao político. Não, eu que sirvo as pessoas. Meu gabinete mesmo tá à disposição. Eu escuto, eu faço reunião, eu converso, eu dialogo. Eu, tipo, por mais que eu tenha um embate ideológico, eu também recapeio via, eu podo árvore, sacou? Agora, não dá pra extinguir totalmente também esse papel, né? Claro, obrigado. Olha, são três da tarde aqui e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão pra você saber mais e conhecer um método. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão pra você saber mais e conhecer o que você tem agora.